Boa tarde, pessoal. Pô, aqui é Brasília, vamos lá, gente. Boa tarde, pessoal. Responde, pô. Pô, isso lembra Campinas, cara. Eu sou de Campinas. E daí, na verdade, eu sou carioca e fui morar em Campinas. Eu moro em Campinas há nove anos. Cheguei lá e perguntei para as pessoas, né? Eu dava bom dia, todo mundo na rua, e ninguém me respondia. Daí eu não entendi o que estava acontecendo. Aí a velhinha falou para mim, menina, você não é daqui de Campinas, não, né? Aí eu não, por quê? Ela é aqui em Campinas, ninguém tem tempo para dar bom dia. Há uma vez me deram bom dia. Estava indo lá no lugar, parei, abriu a cancela, bem-vindo ao Shopping Campinas, bom dia. Com certeza, a máquina lá é carioca, porque dá bom dia. E vocês aqui em Brasília não são assim. Eu morei em Brasília há algum tempo, eu morei seis anos, num lugar muito legal, porque ele era entre Santa Maria e São Sebastião. Alguém sabe onde fica isso? É um lugar que nem o Google aparece lá, cara. É na Marinha que você mora também? Você mora no sítio do Gama? Então, não é tão zoado quanto onde eu morava. E lá é legal, porque até hoje o bonequinho do Google não baixa. Queria saber quem é que programa? Muita gente, pô, legal. Campos Pari cada vez mais com gente que programa. Quem não programa faz o quê? Alguém faz alguma coisa? Não programa, então beleza. Está tranquilo. Então, eu vou falar para vocês sobre as comédias da vida deve, que é um pouco do que eu passei na minha carreira de desenvolvedor. E umas coisas que até hoje vocês passam, mesmo não sendo desenvolvedores, quem não é? E quem é deve, se aconteceu alguma coisa que eu falar aqui na vida de vocês, aí vocês vão fazer o seguinte. Quem não entender a piada, ri, para a pessoa do lado achar que tem graça. Entendeu? Aí, se uma pessoa bater palma, todo mundo bate para ajudar aquela pessoa a ter autoestima. Beleza? Então, antes de mais nada, quem sou eu? Até porque eu não sou só um rostinho bonito. Até porque eu não sou um rostinho bonito, né? Então, meu nome é Rodrigo Pokémon BR Cardoso, todo mundo chama de Pokémon BR. Eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ou seja, a minha turma era eu, um veterinário e uma cabra. E a cabra se formou. E eu reprovei. Mas, beleza. Estou puto com a cabra até hoje, mas ela está lá, mandando muito na matemática. Tem MBA, engenharia de software orientada para serviços, na MetroCamp, no IBTA. Eu tenho um talk show chamado Developers, onde a gente entrevista várias pessoas que são devs. Se vocês terem assistido, é só procurar Developers. Aí tem um trocadilho, para quem não entendeu, que o T-H-E tem um som de D, então, para explicar mais a piada mesmo. Sou evangelista do PHPSP, e também sou Guild Master aqui na Campus Party. E quem quiser, meus contatos estão aí, arroba Pokémon BR. Caso você tire foto, me marque no Instagram, é a única coisa que eu peço. Caso não tire foto, tire foto. Está aí a agenda da palestra, para quem quiser anotar, quem quiser tirar foto. Está aí a agenda, para você poder fazer as coisas legais. Então, a primeira pergunta que todo mundo faz, cara, por que Pokémon BR? Todo mundo fala, pô, por que que é isso? Nem eu sabia, mas eu vou explicar para vocês. Na época que eu comecei a internet, tinha um negócio que chamava IG. Na verdade, onde eu morava, nem tinha telefone fixo. Mas quando teve, eu falei, vou entrar nesse negócio na internet. Baixei lá o IG, o discador, não sei quem lembra do discador do IG aí. Pessoal velho pra cacete, parabéns para vocês. Não sei se eu me importava para essa porcaria. Mas eu te fui lá e falei, pô, vou fazer o quê? Um e-mail, que é o meu endereço eletrônico. Aí eu falei, ah, vou tentar rodrigo.com.br. Já tinha. Rodrigo Cardoso. Já tinha. Rodrigo Kid. Já tinha. Gostosão da Galáxia. Já tinha. Eu falei, vou criar alguma coisa que nenhum idiota vai copiar. Eu gostava de Pokémon. Então, eu gostava de Pokémon. E morava na Marinha, que eu te falei. A Marinha é isso aqui, ó. Você tenta botar no Google Marinha, aí vai aparecer esse bagulho aqui. Aí tu vai tentar pegar o bonequinho. Ele não pode andar dentro do lugar que eu morava aqui em Brasília. É um lugar, acho que deve ter alguma coisa muito perigosa lá dentro. Deve ter alienígena. Deve ser área 51 de Brasília, esse lugar onde eu morava. Inclusive, tem um include lá dentro de onde eu morava em Brasília, lá na Vila Naval, né. E aí eu falei, porra, Pokémon Marinha. Até hoje, ninguém me copiou. Eu não sei porquê, mas ninguém copiou esse nick até hoje. Jogava México. Quem joga México aqui? No México Online, para eu fazer a minha conta, eu tinha que ter cartão de crédito. Só que na época eu não tinha, eu era muito novo. Então, eu fui tentar fazer uma conta com Pokémon Marinha, bloqueou, porque eu não tinha cartão, me ferrei. Aí eu troquei de Pokémon Marinha para Pokémon Marinha. Aí por isso teve o Mão aí. Então, tem toda uma história bonita. Ficou Pokémon Marinha. E até melhor, porque senão a Nintendo vai falar que é Pokémon, vai querer direito autoral, não quero pagar nada para ela, não. Então, só que o pessoal não entendia. Porra, o que é Marinha? Para mim, Marinha é isso. O pessoal achava que era Pokémon menina, Pokémon marina. Não dava muito certo. Fui jogar Poker. Quem joga Poker? Galera aí, todo mundo que programa joga Poker e também joga Magic. Então, todo mundo joga Magic, joga Poker. Legal. Fui jogar Poker. O que é que o brasileiro faz com o jogo? Ele caga qualquer jogo. O brasileiro estrói qualquer jogo. E os gringos sabem disso. Então, eu fui o quê? Estava ganhando dinheiro ali, beleza, coloquei um BR no final do nick. Porque o gringo achava, porra, é brasileiro, vai foder meu jogo. E eu ganhava dinheiro dos gringos, então, é isso aí. Aí eu falava, porra, mas cadê o desenvolvimento? Você falou que ia vir falar de desenvolvimento. Vamos falar, então. Bem-vindo à internet, eu serei o seu guia. Então, muito legal isso aí. Então, como eu comecei na internet, a internet não tem nada a ver com o que é hoje. Os sites que mais bombavam eram a AOL, quem lembra do AOL? Olha que UX, cara. Que UX maravilhosa. Yahoo! Totalmente responsivo ali, Yahoo! Coisa linda de Deus, rodava em tudo. Rodava no tablet, só não rodava no IE6. No IE6, infelizmente, não rodava o bagulho. InfoSic também é o site mais bonito. Isso aqui é o que mais tinha coisa feita, tinha pessoa para fazer design da parada mesmo. E a gente usava GIF de verdade. Pessoal, hoje a gente usa GIF de verdade. Mentira. GIF de verdade é isso aqui. Todo site que você entrava tinha um under construction. Porque você sabia que um dia ia ter a funcionalidade. Hoje não tem. Amanhã também não. Daqui a um mês também não. Mas a gente faz na esperança. A gente entrava todo dia no site para ver se o under construction tinha saído. E também tinha os GIFs escondidos. Tinha um negócio nada a ver aqui. Tinha. Espera aí. Tinha ali a versão oficial. Tinha que lembrar que na versão oficial você passava o mouse, aí abria um GIF para você clicar para você poder entrar no site. Coisas da internet boa. Hoje em dia é muito fácil escolher uma linguagem para você programar. É só o que você perguntar para o Google. Então você pergunta por que Java? Por que Java é ruim? Por que Java é portátil? Por que C Sharp? Por que C Sharp é melhor que Java? Por que aprender C Sharp? Por que usar baixo C Sharp? Por que PHP? Por que PHP é ruim? Por que PHP é elefante? Por que PHP é um de multiplataforma? Por que Python? Monte Python, que é um etiloso romanos por nós outros. Por que Ruby? Por que Jack Ruby matou Oswald? Por que Elixir? Por que os alquimistas conseguiram o Elixir da vida? É bonito. Dá vontade de aprender Elixir só pelos alquimistas ali. Por que Gol? Porque gostaria de trabalhar na Decathlon. Por que Godoy só da Gazeta? Porque gostaria de fazer parte da galera Capricho. Quem queria fazer parte da galera Capricho, galera. Por que Asp? Por que Asp? Porque Aspago é caro. Por que Asp analisa o cabelo? Eu fico imaginando uma pessoa na casa com um AS cortando a parada, botando no cabelo e Google. Alisa mesmo essa porcaria aqui. Por que Pearl, infelizmente, não foi ainda implementado no Google. Está chegando aí. 2020 está chegando o Pearl aí. Aí eu falo para vocês, na minha época de desenvolvimento, não era tão fácil assim. Não era só procurar no Google. Eu tinha que testar as coisas. Aí eu falei, pô, todo mundo queria site. Todo mundo queria o site mais avançado. E o site mais avançado era feito em quê? Flash. Quem lembra disso? Até o time jovem chegar e cagar tudo. Flash. Flash 1, Flash 2. Site maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso que é esse site, hein? Olha só que... Que interatividade. Meu Deus. Mega car. 150 KBPS, cara. Que rodava esse site. Era muito interativo, hein? Totalmente usabilidade perfeita aí, ó. Olha isso. Demorava meia hora para abrir o site. Olha, muita coisa boa. Olha, especifications, ó. Maravilhoso. E tinha que fazer essa porcaria aí. O legal do Flash é que você botava o início e o fim. Você botava a borboleta aqui e a borboleta aqui. E, tipo, o Flash, magicamente, fazia a borboleta fazer transações muito loucas. Então, tipo, era um negócio muito legal. Hoje em dia, você não faz isso com o CSS. Aí, eu tinha que escolher o quê? Pô, quero aprender a programar de verdade. Vou escolher entre as linguagens. Eu falei, porra, vou poder escolher Java. Só que o Eclipse não abriu na minha máquina. Nem o NetBeans. Vou escolher o C Sharp. Só que eu não gostava de usar a Axios como banco de dados. posso escolher Ruby. É, tinha. 94 Ruby. Tinha. Pode pegar na história da computação em qual ano nasceu Ruby. Tinha Ruby. Ruby nasceu antes do PHP, inclusive. Não tinha Rails, então não tinha como programar. Python. Também, também é dessa época. Ninguém usava Machine Learning nessa época porque ninguém tinha hardware suficiente para isso. Então, não tinha como usar Python. Aí, sobrou o Node, né? Node que nem existia também. Sobrou a linguagem mais amada por todo mundo, que é o PHP. E o legal do PHP é por quê? É porque ele tem um ótimo mascote. O que eu gosto dele? Ele tem aqui um PHP. Alguém fumou demais e viu que tinha um elefante dentro do PHP, cara. Ele, pô, tem um PHP ali. O primeiro P é a cabeça com a tromba. O H é as perninhas ali. E o último P é o rabo com a última pata. E aí, criaram o elefante que é vendido por mais de 100 euros dependendo da versão do elefante. E eu gasto dinheiro pra caralho. Eu já gastei mais de 2 mil reais comprando elefante de PHP para ter em casa. É foda. Então, foi isso aí mesmo. É o que tinha. Mas é uma linguagem boa. Vou mostrar para você que é uma linguagem boa. PHP roda em qualquer lugar? Roda. No papel de pão, você consegue escrever PHP. PHP rodava onde? No Paint. Rodava na calculadora. Rodava no WordPad. Rodava em qualquer lugar. Tem igualdade. PHP tem igualdades. A igual a B, ele recebe B. 2 igual, tem o mesmo conteúdo. 3 igual, é exatamente B. 4 igual, é do mesmo estado. 5 igual, é da mesma escola. 6 igual, é irmão de B. E 7 igual, sim, A realmente é B. Ele entende que nós somos iguais. 5 Pikachu mais 3 Indaquil é 8 Pokémon. É true. 10 Javeiro mais 5 Rubista mais 10 PHP zero, 25 Deves. também é true. 10 Designs mais um desenvolvedor, 1 UX. Também é true. Então, está aí. Linguagem performática boa para caramba. É multiparadigmas. Para quem quer entender paradigmas de programação, está aqui. O PHP é multiparadigmas. Ele é funcional. Lógico. Quer linguagem mais funcional que essa? Não tem. É estruturado? Também. Está aí. Estrutura de um óculos. estrutura de Hadouken. É uma linguagem muito boa mesmo, gente. Tem orientação a objetos. Não tinha muito, mas o pessoal foi fazer. O objeto quadrado está sendo orientado para a direita. Muito orientação purinha. Aí o cara fala, pô, hoje em dia tem que ter integração com o Google Maps. Tem que ter geolocalização. PHP sempre teve. Se 1 igual a 1, passou aqui. Se não, não passou. Ali, ó. Geolocalizado. Quem ria, ria do lado também para fingir que está boa. Você que está uma merda, mas finge que está legal o negócio aí. Tem emoji. Programação orientada a emoji. Qual linguagem tem? Isso é isso. Hoje é o futuro da galera. É emoji. PHP consegue ali, ó. A classe do Papai Noel. Ela tem o atributo privado presente. E tem o método privado, o método público, fabrica, que você passa os pirulitos. Então, para cada pirulito que você passar, ele transforma em presente. Aí você dá um Papai Noel igual a new Papai Noel. Aí você printa. Papai Noel, fabrica 5. E aí, fabrica 5 presentes. Que linguagem tem isso? E funciona. Isso aqui é funcional mesmo. Pega, pega. Outra qualidade. Mas também, felizmente, quer pegar uma JavaScript aqui? Felizmente, tive que aprender JavaScript. E as suas ações mágicas, porque o JavaScript foi criado para resolver problemas muito cabulosos da web. Por exemplo, trocar o mouse por uma borboleta. E ele resolve muito bem esse problema. Trocar a barra de rolagem por cores bizarras e formas bizarras. E trocar com o Orkut, que também é muito importante, era muito bem utilizado. O JavaScript é uma boa linguagem para isso. E também eu li toda a documentação oficial do JavaScript. Que é só você ler a documentação do jQuery. Que aí você consegue resolver todos os problemas do seu JavaScript. E eu aprendi a manter o JavaScript funcional. Porque é só você botar mais um jQuery que ele funciona. então você bota ali jQuery 3.2, 3.2, 3.1, 2.2, 3.1, 1, 95, 98, XP, MLenium. Tipo, fica maravilhoso. Só alegria esse jQuery aí. Um framework de JavaScript sendo criado por enquanto. Fica a dica aí. E eu vi os cálculos precisos do JavaScript. 1.1 mais 2.2 é 3.3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. E os seus tipos maravilhosos. Apenas tipos com JavaScript. Eu tenho ali, ó, um array e somo com um array. É uma string vazia. Eu somo um array com um objeto. É um objeto, objeto. Eu somo um objeto com um array. É zero. A linguagem é muito bem tipada, dá para ver que é tranquilo. Você soma as coisas muito bem feitas. Aí tem type off, type off, not a number. Ou seja, tipo de uma coisa que não é número. É número. É muito performante, é muito boa essa linguagem, gente. Mais um framework que já conseguiu sendo criado. Amém? Faz música. Em JavaScript, vou ensinar para vocês a fazer música com JavaScript aí. Então, eu tenho ali um array com 16 posições. Então, ele cria para mim 16 posições num vetor. JavaScript tem muita função maluca, tem essa função joy, que você coloca qualquer porcaria ali dentro, ele vai transformar o array em 16 posições de Pokémon BR. Então, fica Pokémon BR 16 vezes. Eu posso somar a letra com o número. JavaScript é maravilhoso. Ele concatena, nem soma, mas beleza. Concatenou ali. Se eu posso somar, eu posso diminuir. Tranquilo. E somar com outra coisa nada a ver. Então, diminui ali, somei com com a string aqui qualquer. E aí você roda. Batman! Batman! Que coisa maravilhosa esse JavaScript, cara. Também refeitos os seus bilhões de frames que vocês vão ver aqui. Alguns, caso você queira um framework novo em JavaScript, tem aí algumas dicas para você. Tibete.js é bom aí. Também tem o aeroleto ali do Chapolin. Então, eu falei, porra, vou virar full stack. Vou mexer com front, vou mexer com back, vou mexer com tudo. Daí eu coloco HTML com PHP com JavaScript tudo junto. Fica maravilhosa. Aí eu falei, pô, tem que procurar emprego. Vou no LinkedIn lá ver qual é o que está rolando. O que é bonito de emprego no LinkedIn. Aí eu ouvi assim, integrando mentes excepcionais com equipes altamente performáticas. Treininho RH. Building a Resolve Solutions. Especialista em copiar e colar. Especialista em organização, manipulação, extração de dados tabulados em sistema digital. Fez um curso de Excel. eu ajudo agências consultorias a desafogarem projetos online com entregas no prazo. Especialista em gambiarra e gorrosa. Full Stack. Especialista em sistemas dinamizados. Sabe usar o de pressa. E aí eu escolhi as melhores vagas. Que sempre você vai poder ver vaga boa. Sempre tem vaga boa para deve. Então, está ali, ó. Auxiliar de informática. Período integral. Lá em Jacarapaguá. Escolaridade mínima. Ensino médio. Tranquilo. Português nativo. Inglês básico. Banco de dados. Postgre, Oracle, Seas, Base, SQL Server, Interbase, DB2, Caché, Informix, Firebird. Programação. jQuery, MATLAB, JavaScript, HTML, Java, Rub, VBnet, RPHP, Python, escrito errado, Erlang, C Sharp, C+, que é uma linguagem que inventaram agora. C, Asp, AspNet, Cuda Extension, .NET, CSS, C++, COBOL. Gráficos. Fireworks, Dreamweaver, Inkscape, Flash, Pixie, PaintShop Pro, Freehand, Photoshop, Illustrator, Blender, Max 3D, Gimp, Expressão Web, CorelDRAW, Word, Excel, PowerPoint, StarOffice, OpenOffice, Outlook, Notos Notes, cara, quem que usa Notos Notes hoje em dia? Pelo amor de Deus. LibreOffice e Access. Solaris, NT 4.0, Unix, Windows, VMS, NetBSD, IBM OS, FreeBSD, Java OS, Mac OS e Linux. Servidor de e-mail, Selenium, WhatsApp, Software Contabilidade, Web, Proxy, Edição de som, cara, quem que mexe com isso na web, cara? CRM, AutoCAD, AutoCAD, cara, para programar um site e uma casa, é arquiteto mesmo, cara, desenha o sistema e a casa ao mesmo tempo. Programador PHP, isso aqui é bom, que é atuar com a data de programação em PHP, pensar orientação aos usuários e a objetos, então é uma vaga multilinguagem, multicoisas. Essa aqui é boa, que é candidato, melhor, fé em Deus, é uma habilidade muito importante hoje para realmente você conseguir uma vaga na internet. E essa aqui é a melhor vaga que eu já tive, que é a vaga de pedreiro C-Sharp, é muito completa, porque você vai trabalhar com várias tantas coisas, executar serviço de alvenaria em geral, revestimentos, acabamentos grosso e fino, demolição de paredes, instalação de madeiramentos, tubulações hidráulicas e esgoto, instalação de alambrados em obras, JavaScript, CSS, HTML5, Bootstrap, MVC, C-Sharp, VBS, QL, Oracle, Jenks. E o mais importante, armar armadilhas para gambás. Então é uma vaga bem completa, você vai fazer várias coisas, não vai ser uma vaga que vai ficar na tristeza de você ir todo dia para o escritório, um dia você vai lá armar uma armadilha para gambar, outro dia você vai fazer um serviço de alvenaria, outro dia você mexe com HTML, CSS, mas é uma vaga que é muito completa. E eu peguei também as melhores filas, então fui atrás de coisa boa, atrás de fila bom aí. Então está aí, 40 dias, o prazo de entrega, 300 reais, ou seja, está pagando bem para caramba aí. fazer um RP que contém sete módulos, finanças, vendas, CRM, patrocínios, ordem de serviço, suprimento e fiscal. Coisa boba, coisa tranquila de fazer. Integração com Paypal, Stripe e outras APIs, tranquilo também de fazer, bem legal. E tem que fazer junto com uma rede social, é fazer um Facebook, mais um RP de sete módulos, com 300 reais. Porra, é por isso que o Zuckberg está ganhando dinheiro para caramba, cara. Cobrou trezentão para fazer o rolê. E o pior é que tem cinco propostas, cara, tem gente que realmente acha que isso aí vale a pena. Esse aqui é melhor ainda. fazer um app que é dispositivo móvel e plataforma, que eu tenho, um aplicativo móvel e plataforma, que funciona com comandos de voz, que são habilitar, que habilitam transações de diversos tipos. Então, dá para entender muito bem o que tem que fazer aqui, né? O cara tem uma ideia do que é o projeto. E aí eu falei para você, então, a evolução de dev é muito normal. Você começa como dev, começa com alguma coisa, e quer virar arquiteto, para aprender a desenhar. Então, como é que eu desenhei o projeto? a melhor coisa que eu fiz aqui foi desenhar um projeto. Então, eu tinha o usuário, a aplicação, o MVC, não sei porquê, todo mundo usa o MVC, então é o MVC que fica aí, e o servidor ali na nuvem. Só que tem o erro. Alguém consegue descobrir qual é o erro que tem nessa arquitetura aqui? Alguém? Não? O servidor está na nuvem, então tem que ficar no alto. modificou essa parte, está bem desenhado, pode continuar aí. O ML. O ML, ele descreve o que o seu usuário faz na aplicação. Beleza? Então, também tem arquiteto que faz isso, e eu vou mostrar para vocês aqui, uma ML mais completa. Então, muito bem desenhada aqui, a ML aí está, realmente fazendo o que o, o seu usuário está fazendo na aplicação, bem tranquilo. E outra coisa que é legal, para quem é dev, e para quem não é também, é aplicar o Go Rossi. Então, o Go Rossi, é uma coisa maravilhosa, que vai fazer, você se salvar de muita coisa. Primeira coisa que você tem que fazer, é começar um projeto que já está atrasado. Porque o projeto está atrasado, você entregar, em três anos, já está atrasado, ninguém vai reclamar para você. Então, pega aqui um projeto de 2017, era para ser entregue em fevereiro, entregue em março de 2024, 2070, tipo, tranquilo, já está atrasado, ninguém vai reclamar disso. Aplique o fluxo do programa fundamental do Go Rossi, para você entregar software de qualidade. Que é assim, você começa, faz de qualquer jeito, funcionou, entrega. Todo mundo sai feliz, está tranquilo para caramba. Não funcionou, aí tu pergunta, pô, acabou o tempo de entrega? Não. Então faz de qualquer jeito. Funcionou? Aí entrega. E vai repetindo isso até funcionar. Se não funcionar, entrega como está, todo mundo sai feliz. Por quê? É melhor você ter uma roda, do que ter um carro. Do que ter uma bicicleta, não sei. Aí o pessoal fala que é MVP, é melhor você entregar a roda, porque estão entregando o carro em partes. Eu nunca vi o que o cara vai fazer com uma roda, ele vai subir em cima, vai querer andar. Implementa a funcionalidade. Um sistema sem funcionalidade, é algo morto, então você não consegue fazer muita coisa boa com ele. Primeira coisa que você tem que implementar é o quê? Hoje em dia, todo mundo quer roubar teu site, quer pegar tuas coisas, então implementa um captcha, tá? Um captcha para acabar com o bot. Então você tem ali um captcha, e o bot jamais vai saber onde está o captcha. A menos que ele saiba ali o HTML. Formulário bem desenhado. O UX é muito importante, a experiência do usuário é muito importante. Então, para fazer, por exemplo, um formulário de telefone, que é um formulário muito legal, está aí, um case muito bom, muito bem implementado de telefone. E é legal que, tipo, ninguém vai querer zoar teu site, pessoal, manda muito formulário fake, ninguém vai mandar coisa fake para o teu site. Senhas únicas. Outra coisa importante, senhas únicas, por quê? Hoje em dia, o pessoal quer roubar a senha de todo mundo. Então, vou ensinar para vocês como é que você implementa senhas únicas. Eu tenho um usuário ali, que é o Space Moses 1337, ele quer usar a senha Hunter. Só que o usuário Royal Aldo 37189, já está usando. Aí tu fala, esse cara que já está usando, não pode usar a mesma senha. Mas, se ele quiser utilizar, ele pode clicar aqui, eu entendo os riscos de usar a senha de outra pessoa. Resolvido, todo mundo sai feliz, ele pode usar a senha, não tem problema nenhum. Eu também sou DBA, né? Você vai subindo de carga, vai fazendo coisas boas, vai fazendo coisas maravilhosas, e você acaba também virando DBA. Ou seja, eu mexo com o banco de dados também. Essa é bem ruim, tá? Coisa importante no banco de dados, root sem senha, muito mais fácil de integrar. Sem senha, você coloca lá, acessou, todo mundo acessa, fica tranquilo de acessar. Muito bom. Update sem UR, muito mais fácil de integrar, né? Você vai fazer o update, todo mundo vai atualizar, é tranquilo, é bem mais rápido. Delete as linhas, que não são necessárias. Aí é uma coisa importante, defina tudo como Varchar. Por quê? Se você tiver Varchar, qualquer coisa é igual, uma data é igual ao nome, que é igual a uma empresa, que é igual ao número de casas, que é igual ao carro, que é igual a cor dos olhos. Aí tem uma coisa no Brasil que se chama CPF. CPF veio para ferrar, então você usa text, usa number, usa inteiro para CPF, para não dar esse problema. Aí você também pode evitar dar duplicado. Então, essa coisa é problemática, você já viu lá como é que você implementa login e senha lá, dar duplicado. E aqui é tranquilo também, é só botar tudo como chave primária, nunca vai duplicar dado nenhum. Então, bota tudo como chave primária, tranquilo, nunca vai duplicar. Também, hoje a gente já fala, pô, tem que utilizar a persistência poliglota, usar coisas poliglotas. Então, está aí, o ID é em inglês, o nome é em espanhol. A idade é em inglês também. Aí eu tenho um negócio ali que é em alemão e uma palavra que é em coreano. Então, está tranquilo. E o nome da tabela é em japonês. Então, está tranquilo, todo mundo é poliglota aí, todo mundo vai saber usar. Se tiver cliente em inglês, vai poder pegar o ID. Se tiver alguém alemão, vai poder pegar ele, que nem sei que aquela porcaria está em alemão. Também sou DevOps, tá? Então, você vai evoluindo. Você começa a dev, vai subindo, vira full stack, vira DBA. E agora eu sou DevOps, ou seja, eu quero fazer aqui a automação de coisas muito legais. Então, a primeira coisa, eu tenho que garantir que em qualquer servidor a aplicação vai rodar. Qualquer aplicação roda o meu servidor. Então, é tranquilo. Bota o Max Exilium Time ali, 999999. Post Max Size, 4 GB. Memory Limit, 4 GB. Max Input Time, 99999 também. E o Pilot também, 4 GB. Tranquilo. Então, está tudo bem alinhado. Garanta o acesso ao servidor dos arquivos. Isso aqui, o pessoal de Linux vai rir. Quem é de Windows não vai entender porcaria nenhuma. que é só fazer aqui o comando tranquilo aí. Vai ser sempre acessível aí o seu servidor. Sem problema nenhum. Vê se eu dando o seu projeto. Essa coisa é muito importante hoje em dia. Tem várias coisas que você for usar, né? E eu estou usando aqui o WinRAR, tá? Aí, o V1, V1.0, 1.2, 2 final, realmente final, e Z realmente final. O cara fala, povo Pokémon, mas hoje em dia tem Git, tem SVN. O Git e SVN é pago. O GitHub, o pessoal vai ver o teu projeto. Quem pagou pela licença do WinRAR aqui? É, infelizmente, ninguém pagou. E eu também faço o melhor para o meu time, tá? Olá, Dev. Uma vez que você tentou otimizar essa funcionalidade, infelizmente, fez esse erro aí, incremente esse contador para alertar a próxima pessoa que vai mexer nessa merda. Horas gastas, 289, aí tem a função que você resolve bug, você passa um bug, ele te devolve mais bugs. Então, tranquilo. Mas aí, o que acontece é que eu, infelizmente, ou felizmente, cansei de programar. Faz quase 20 anos que eu programo. É uma tristeza aí. Tô... Té ficando velho. Então, eu falei, pô, vou virar comediante. Eu vi que é uma bosta, porque eu não rio cacete nenhum. Mas vamos fingir que está bom aí. E, além de fazer piada, eu faço trocadilhos dev. Ou seja, o que era ruim pode ser pior. Então... Beleza? Então, qual é a profissão do Homem-Aranha? Desenvolvedor web. É legal quando o pessoal faz... Porque aí a dor é verdade. Aí o trocadilho é bem bosta e é exatamente o que vocês precisam. Qual é a diferença entre o vírus e o JavaScript? Pior que tu acertou mesmo. O vírus funciona. Como se chamam oito hobbits? Um robyte. Qual a cidade do Brasil que todo mundo sabe a SQL? João e Ville. Qual foi a primeira função criada em Salvador? Guete Baiano. Programar só depende de duas coisas. beleza e paciência. Se funcionar, beleza. Se não, paciência. Valeu, galera. Era isso aí. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre as gambiarra, como aplicar gambiarra pátria no seu projeto, pode ficar à vontade para perguntar aí. Show, então. Valeu, gente. Espera aí que vai ter mais coisas. Galera, vocês se ferraram porque ainda tem mais um tempo, então, já que você não fizer a pergunta, eu vou fazer mais piada ruim. Só que como vocês estão aqui ainda, eu não quero dizer que vocês querem ver o Bruce Dixon ou vocês querem ver mais piada. Eu acho que é o Bruce Dixon, né? Piada? Show. Beleza, o passado não precisa mais. Esse ano eu fui lá para fora, para São Francisco e tal, e é legal porque lá é o Vale do Silício, todo mundo fica muito doido para saber qual é. Só que o meu inglês é muito ruim. O meu inglês é muito ruim. A gente chegou lá e o pessoal, primeira janta, cheio de brasileiro, pensa, 15 brasileiros sentando na mesa, aí veio o pessoal pedindo as paradas já, o pessoal já animado para anotar o pedido. Aí eu falei, I want a cake. Queria uma Coca-Cola? I want a cake. Aí beleza, pô. tranquilo, pedi lá minha Coca, esperou 10 minutos, a mulher não trouxe nada. Hello, sir. Eu nem sei falar em inglês direito. Hello, sir. My cake? I want? No, wait, wait. Aí veio ela, veio mais dois caras, com chapéuzinho de festa, tipo língua de sogra, happy birthday to you. Puta que pariu, cara. Era Coke, essa piada é ruim mesmo, mas vocês riram. Mas é legal que vocês cheguem no Vale do Silício, o pessoal fala que é tudo a mesma, tudo diferente, tipo, lá é tudo diferente. Tudo é brasileiro, com outra coisa. Lá, os softwares que não funcionam no Brasil são startups, cara. Tem um negócio lá que é, tipo, fazer check-in em evento. Todo evento no Brasil tem check-in embutido. E lá tem uma startup que faz o check-in no evento. Ganha dinheiro para fazer o negócio que a gente faz aqui. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas acontecem muito diferente do normal, tipo, não tem nada a ver. A gente tem que pensar sempre no futuro e pensar que, tipo, a gente tem que ter atividade para caramba. O brasileiro, ele tem que pensar na gambiarra porque a gente faz gambiarra para caramba. Nosso sistema é muito seguro porque a gente vai pensar em todas as maneiras que alguém vai querer chegar lá e zoar o que você está trabalhando, né? É, o público se diga que isso não está muito importante mesmo. A gente pode fazer um negócio legal aqui, cara, que é o concurso de piada débil. Eu sempre gosto de fazer porque o pessoal sempre traz piadas muito ruins e aí vocês, quem quiser subir aqui e fazer a piada, é legal. Eu vou começar a fazer uma e vocês, né, que é como o programador PHP tira foto. Composer. é muito ruim, mas quem quiser fazer aqui piada, vai. Você quer fazer piada? Faz aí. Quem quer fazer piada aí? Tem, vocês têm coisas boas aí para falar para a gente, cara. Tem piada ruim que vocês sabem. É, o pessoal não quer interagir mesmo, não. tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Valeu então, galera, se vocês não querem ajudar aí. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Show. Aqui tem alguém, peraí, falou, não, vem para cá. Só porque eu falei que ia embora, o cara vai falar que tem uma piada boa aqui para vocês. Bom dia, galera, boa tarde, né? É, boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Você vê, o pessoal não quer ver a gente. Já começa por aí. Vai, tem uma piada bem bosta, mas acho que todo mundo vai gostar. Vou fazer para você então. A galera que quiser responder, beleza, responde junto. O que é um terapeuta? É, alguém sabe. Eu não sei. Não sabe? Não. Alguém mais além dele sabe o que é um terapeuta? Tá. Beleza. Tem mais gente. São 1024 gigapeltas. O pessoal está forçando. Boa, gostei. Pessoal. Alguém mais tem piada ruim? Certeza? Você tem piada ruim? Não. Faz aí sentado. Sentado. Não precisa aparecer, não. Aí, lá. Vem, vem, vem aqui. Tem piada ruim aqui, gente. Vocês estão de sacanagem aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde. Vocês sabem o que o traficante foi fazer no computador? Instalar o crack. Saúde, palma. Não, merece. Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Nem eu pensaria nessa. Mais gente? Mais alguém? Cara, tem gente aí que programa mais de 50 anos que está aqui e não sabe uma piada de programador. E programadora, não? Pode conseguir piadas maravilhosas, gente. Vamos lá, vamos ajudar. Você quer fazer a piada? Eu sei. Você quer fazer? Gente, vocês estão muito desanimados, cara. Vocês querem ver Bruce Dickson mesmo. Então, dessa vez, eu vou embora mesmo. Valeu, gente. Obrigado aí. Esperem o Bruce. Show! Obrigado. Valeu.